Lázaro Jordão tá conosco agora, o que é que aconteceu? Um acidente? Não, o que é que foi isso aí? Fala pra nós, polícia aí! Fala pra nós, Lázaro! O que é que tá acontecendo? Fala pra nós ao vivo, vai! Com exclusividade aqui na maior emissora de TV do Estado, a gente chega aqui da Avenida Nevaldo Rocha, no bairro das Quintas, Papinha, com uma informação de um criminoso que roubou este veículo, olha só que está estacionado aqui na Avenida. De acordo com informações do proprietário, o homem se encontrava em uma instituição, em uma escola, foi pegar a filha na escola quando o seu veículo foi tomado de assalto. O homem, neste cruzamento regional do Holanda, vai mostrar tudo em primeiríssima mão para quem tá acompanhando a TV Tropical, o nosso Balanço Geral Rio Grande do Norte, o próprio dono do veículo, conseguiu interceptar o criminoso. Logo após, ele bateu o carro, olha só, nesta mureta aqui, consequentemente, nesta mureta aqui, polícia militar foi acionada, nono batalhão de polícia está aqui no local, assim também como a polícia civil. E a população ainda tentou lixar o homem que se encontra aqui, olha só, aguardando os procedimentos, os primeiros socorros do SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência aqui da capital Potiguar. É uma movimentação intensa, a polícia militar isola aqui a área, precisou conter os ânimos aqui dos moradores, dos comerciantes, porque, repito, este homem agora há pouco tomou este carro de assalto do proprietário que se encontra aqui no local, Papinha, ali por volta de meio dia, passava do meio dia, quando o homem foi buscar a filha na escola, e aí o criminoso levou este carro que se encontra neste cruzamento aqui da Avenida Nevaldo Rocha, no bairro das Quintas. O proprietário, presta atenção, o proprietário quem interceptou o criminoso, que bateu aqui nesta mureta, e logo após a própria população tentou lixá-lo. É importante a gente destacar, ainda antes de devolver para você, aí no estúdio do Balanço Geral, é de que o suspeito, o criminoso, é um tornozelado. Papinha, eu devolvo para você, aí no estúdio do Balanço Geral Rio Grande do Norte, com essas informações com exclusividade aqui na tela do nosso Balanço Geral. Papinha. Você devolve para mim, aí a polícia devolve para a justiça, a justiça bota ele na rua logo mais às 14 horas, tá? Bota, porque você já é um assaltante, quanto mais, a justiça acha, a justiça do Brasil passa a mão na cabeça de vagabundo, coloque ele na rua porque bota o diabo do engodo de uma tornozeleira dessa, dizendo que ele é monitorado. Não é não, é mentira, não se tem monitoramento do negócio desse, não tem. Não tem, não tem, de forma alguma, tá aí, era para estar na cadeia, mas não tá, vai para a rua, bota a tornozeleira e começa a fazer o que você sempre faz, quer matar e quer roubar, quer estuprar e fazer tudo que desgraça.